Olá, olá, pessoas! Eu sou o Curti, estou aqui com a Pathy e com o Golim, no perfil da Visa, para falar sobre futebol americano e a NFL. Seja bem-vindo ao Super Bowl 59, mais perto a cada jato. Se você não manja muito sobre a NFL, relaxa. Nessa série, a gente vai mostrar tudo o que você precisa saber para ficar por dentro. E para esquentar, cada um de nós vai contar o que mais ama nesse esporte. Pathy? Curti, o que eu mais amo nesse esporte aqui? Cada jogo, ele é único e independente do tempo que você já acompanha o futebol americano, você sempre vai aprender alguma coisa nova, não é mesmo, Golim? É isso, Pathy, concordo plenamente e eu gosto muito da competição também. Todos os times têm um nível muito parecido de habilidade, então todo jogo pode ser inesquecível. É como eles falam, num domingo qualquer, tudo pode acontecer. Bom, da minha parte, o aspecto estratégico, a inteligência do jogo, um xadrez no campo, isso me pega e sempre me encantou e me apaixonou e faz com que eu queira estudar cada vez mais esse esporte. E como eu já adiantei, estamos aqui no perfil da Visa e a promoção Super Bowl 59, mais perto a cada jarra, está rolando. A cada R$ 200 em compras com o seu Visa cadastrado, você concorre a uma experiência no Super Bowl 59 e prêmios diários de até R$ 1.000 ao usar seu Visa débito cadastrado. Não perde essa. Participe e siga a Visa para descobrir muito mais sobre o futebol americano, o Super Bowl e a NFL. Até já.